A árvore não é simplesmente um fornecedor de serviços. Ela vivencia de forma bem intensa aquilo que a gente trabalha internamente, aquilo que a gente vivencia. A árvore chegou num momento super importante pra nós, porque a gente já vinha de um processo pra ser uma inscrição de ensino superior aqui na Faculdade de Média. Então, criou-se uma necessidade enorme da gente ter um parceiro pra nos ajudar a construir esse posicionamento. Não é um simples um fornecedor em que a gente determina determinadas coisas e cumpre-se, não. É quase que uma coisa meio de pertencer à nossa instituição. Então, é um processo muito além, vamos dizer assim, do que simplesmente ser um fornecedor de prestação de serviços de que se tem uma pauta, que se produz. A árvore vivencia junto conosco as nossas angústias, os nossos projetos, os nossos desafios. Então, eu acho que eles ultrapassam muito mais do que simplesmente cumprir horas trabalhadas ou pautas que foram realmente inseridas na imprensa. Enfim, eles são realmente nossos parceiros, sabe? São quase da família.